Por que quando estou navegando no Instagram, de repente fecha a mensagem que estou vendo e volta para a tela inicial? Então, Maria Lúcia, pode ser um problema no aplicativo, pode ser um problema no sistema do celular. Então, vamos por eliminação. Primeiro, você vai fechar o Instagram. Então, aqui ó, você abriu o Instagram, ele está aberto, aí você fecha o Instagram. Então, vem cá e aperta na bolinha, né? E ele saiu da tela. Como que fecha de verdade um aplicativo? Isso que eu fiz agora não fechou o Instagram. Eu só saí dele, mas ele está aberto em segundo plano. Como que fecha um aplicativo de verdade? Você tem que apertar aqui embaixo no botão de aplicativos recentes, ok? Dá um toque e aí sim vai aparecer o aplicativo Instagram. O que você vai fazer? Arrasta para cima e ele vai fechar, ok? Aí sim ele fecha. Agora, você volta a abrir lá o aplicativo do Instagram e vê se vai dar esse problema de novo de fechar sozinho. Se não resolver, a gente vai para a segunda tentativa. Você vai reiniciar o celular. Então, aperta aqui do lado no botão para desligar o celular, segura. Vai aparecer os botões de controle e você aperta para reiniciar. O seu celular vai reiniciar. E aí você vê se resolve o problema com o Instagram. Bruno, fiz essas duas coisas e não resolveu. Então, a gente vai para uma decisão mais drástica. Você vai entrar na loja de aplicativos, pesquisar aqui pelo Instagram, né? Instagram. Pesquisa. Abre o aplicativo na loja e aí você vai desinstalar o Instagram do seu celular. Então, aperta para desinstalar, espera, depois você instala ele de novo. Então, tira o aplicativo, depois instala o aplicativo de novo. Lembrando que quando você faz esse último procedimento, o seu aplicativo vai ser desinstalado. E os seus dados de acesso vão ser removidos junto com ele. Então, quando você instala o aplicativo de novo, você vai precisar colocar o seu nome de usuário e a senha, tá? Então, você tem que saber o seu nome de usuário e a senha para fazer a reinstalação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho